Bem, eu quero agradecer a todos vocês muito, isso é ótimo, temos milhares de amigos, todos que estão aqui são amigos nossos. Um movimento incrível, esse é um movimento como ninguém jamais viu antes. E, francamente, eu acredito que esse é o maior movimento político de todos os tempos. Bom, e chega a um novo nível de importância porque nós iremos ajudar nosso país a se curar, nós iremos ajudar nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda e ele precisa muito de ajuda. Iremos consertar nossas fronteiras, iremos consertar tudo a respeito do nosso país. Nós fizemos história por um motivo hoje à noite e o motivo será exatamente esse. Nós superamos obstáculos que ninguém achou que seriam possíveis. E agora é claro que nós conquistamos a mais incrível questão política. Olha só o que aconteceu, não é incrível? E o público aplaude efusivamente e vocês ouvem. Mas é uma vitória política que o nosso país jamais viu antes. Não há nada como isso. Eu quero agradecer ao povo americano pela honra extraordinária de ser eleito, o seu 47º presidente e também o seu 45º presidente que foi. O público aplaude novamente. E cada cidadão eu irei lutar por você, por sua família e pelo seu futuro. Todo santo dia eu estaria lutando por vocês. Com cada sopro que houver no meu corpo, eu não irei descansar o que irá nos permitir tornar a América grandiosa novamente. E o público aplaude e ele diz Make America Great Again. Nós ganhamos os estados decisivos da Carolina do Norte. Eu amo esses lugares. Georgia, Pennsylvania e Wisconsin. Nós estamos agora vencendo em Michigan, Arizona, Nevada, Alaska, o que resultará em nós conseguindo pelo menos 350 votos eleitorais. É muito mais fácil fazer o que as emissoras fizeram ou quem quer que tenham feito, porque não havia outro caminho, não havia outro caminho para a vitória. Todos nós temos, também temos, ganhando, também ganhamos no voto popular. Importante que o Trump ganha no voto popular pela primeira vez, é a primeira vez que um republicano ganha no voto geral em 20 anos. Muito aplaudido, conforme ele diz isso. O público grita USA, USA, vocês ouvem, Estados Unidos, Estados Unidos. Muito obrigado, Trump Dias. Vencer o voto popular foi muito bacana, foi ótimo. Vou contar para vocês. É um grande sentimento de amor e temos um grande sentimento de amor nessa imensa sala. Com pessoas inacreditáveis ao meu coração, seu lado. Essas pessoas têm sido simplesmente incríveis. Elas fizeram uma jornada comigo e nós iremos deixar todos vocês muito felizes. Iremos deixar vocês muito orgulhosos do seu voto. Eu acho que vocês vão olhar para trás algum dia e verão esse como um dos verdadeiros momentos, um dos momentos mais importantes da minha vida quando eu votei por esse grupo de pessoas. Não só o presidente, esse grande grupo de pessoas. A América nos deu um mandato sem precedentes e muito poderoso. Nós recuperamos o controle do Senado. Uau, isso é incrível. E o público aplaude. E as disputas pelo Senado, Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, o grande estado da Pensilvânia. Todas elas foram vencidas pelo movimento MAGA. E nesses casos, em todos esses casos, trabalhamos com os senadores. Foram disputas acirradas. E o número de vitórias no Senado foi absolutamente inacreditável. Nós fizemos com todos eles, às vezes duas ou três vezes. E foi incrível ver todas aquelas vitórias. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Então, eu só quero agradecê-los todos por isso, muito. E vocês têm alguns grandes senadores, alguns grandes novos senadores. E também parece que nós manteremos controle da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Parlamento americano explicando ao público. Os republicanos devem ganhar a linda presidência do Senado, a Câmara também. E eu quero agradecer ao Mike Johnson. Eu acho que ele está fazendo um trabalho incrível, um trabalho incrível. Eu também quero agradecer à minha linda esposa, Melania, a primeira-dama. E, Melania, acena ao público. Vocês veem ela ao lado do quadro. que ela tem o número, o best-seller número um no país. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Ele vai, ele se aproxima e beija a esposa. Ela fez um ótimo trabalho. Ela trabalha tão duro. Ela trabalha tão duro. Ela trabalha tão duro para ajudar as pessoas. Então, eu quero agradecer a ela. E eu quero agradecer toda a minha família. Meus incríveis filhos. Eles são filhos incríveis. Todos nós achamos que os nossos filhos são incríveis. Todo mundo nessa sala acha que o próprio filho é incrível. E é uma coisa boa pensar que eles são mesmo. Mas Don, Eric, Ivanka e Tiffany e Barron. Laura, Jared, Kimberly e Michael. Obrigado a todos vocês. Ele cita os cinco filhos e seus cônjuges. Meu pai, meu sogro Victor, ele é excelente. E nós sentimos tanta falta da mãe da Melania, a Amália. Nós sentimos falta da Amália. Nós sentimos querida. Ela estaria muito feliz agora em pé nesse palco. Ela estaria tão orgulhosa. Ela era uma mulher excelente, linda por dentro e por fora. Ela era uma mulher excelente. Eu quero ser a primeira pessoa a dar os parabéns ao nosso excelente, eu posso dizer agora, ao vice-presidente eleito dos Estados Unidos. E o público aplaude efusivamente. Ele fala de J.D. Vance. O J.D. visivelmente emocionado, a cena. Ele está ao lado de Ivanka. E o público grita J.D. J.D. E a sua esposa absolutamente linda e memorável, a Usha Vance. Usha ali ao lado de I.D. na tela. E ele é um cara... Pô, ele é durão. Eu disse, ele vai até o campo do inimigo. E vocês sabem quem é o campo do inimigo. Umas certas emissoras aí. E muitas pessoas dizem, senhor, eu tenho que ir até lá? E ele diz, ok, qual delas? É a CNN? É a MSNBC? E ele vai lá. Ele é o único cara que eu já ouvi fazer isso. Ele realmente está ansioso para ir no território inimigo. E ele oblitera eles. Vem cá, J.D., vem cá, J.D., fala alguma coisa para a gente. J.D. Vance, o vice eleito na chapa de Trump, sobe ao palco. Ouvimos, então, J.D. Vance agora. O público grita J.D., J.D., eu soube o som e vocês ouvem. J.D., 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 J.D. Bom, senhor presidente, eu aprecio que você me permita estar com você nessa jornada incrível. Eu agradeço pela confiança que você me deu. E eu acho que nós acabamos de testemunhar o maior retorno político na história dos Estados Unidos da América. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, esteja conosco por e-mail, WhatsApp e os links estão abaixo. E sob a liderança do presidente Trump, nunca iremos parar de lutar por vocês, pelos seus sonhos, pelo futuro dos seus filhos. E depois do maior retorno político da história americana, nós iremos dar o maior retorno econômico da história americana sob a liderança de Donald Trump. Trump abraça J.D. Obrigado, muito obrigado. Ele acabou sendo uma ótima escolha. O Trump brinca. Me criticaram no começo, mas eu sabia que ele tinha um bom cérebro, um cérebro tão bom quanto se pode encontrar. E nós amamos a família dele e nós iremos ter quatro ótimos anos e iremos mudar nosso país. e irá ser algo muito especial. Eles perderam aquela coisa que é muito especial e temos que recuperar isso. será o maior país, talvez o maior país no mundo de longe e nós iremos trabalhar muito duro para recuperar tudo isso. Será melhor do que jamais foi e podemos fazer isso. Se tivéssemos que esperar mais tempo, eu não sei se conseguiríamos, porque estava piorando, estava ficando muito ruim. Mas vamos ter que fechar essas fronteiras e parar de deixar as pessoas entrarem assim no nosso país. Nós queremos que as pessoas entrem, mas nós temos que deixar que elas entrem, mas elas têm que entrar legalmente, eles têm que entrar legalmente. Eu também quero expressar meu tremendo apreço pela Suzy e pelo Chris, o trabalho que vocês fizeram. Vem para cá, Suzy. Vem cá, Suzy. Vem cá, Chris. A Suzy gosta de ficar nos bastidores. É a mulher de gelo. Nós chamamos a Suzy de a mulher de gelo. Diga algumas palavras. Ela balança a cabeça negativamente. Vem cá, Chris. Vem você, Chris. Fala alguma coisa. A Suzy gosta de ficar nos bastidores, mas ela não está nos bastidores agora, hein? Chris, diga algo. Vamos lá. Eu não esperava isso, mas eu quero agradecer, obviamente, o presidente Trump por essa jornada. Foi uma jornada incrível. E ele é um candidato sério. Ele será um excelente 47º presidente. E esse time que nós tivemos, o melhor time, e claro, até a minha chefe, a Suzy Wiles, a melhor, então. O pessoal de campanha do Trump fala agora ao microfone. Obrigado, Trump diz. E obrigado, Suzy, ele diz. Ela é tímida. Eu nunca vi ela sendo tímida como está sendo agora. Suzy, qual é? Ele brinca com ela. Todo mundo aqui é ótimo. Todo mundo aqui é tão especial. Mas o Trump... Quem você disse? O pessoal grita, Elon, Elon. E o Trump diz, temos uma nova estrela. Uma estrela nasce. Elon. E ele é mesmo, ele é mesmo. Ele é demais, ele é demais. Nós estávamos juntos hoje à noite. Sabem, ele tem passado as últimas duas semanas na Filadélfia e diferentes partes da Pensilvânia em campanha. Ele mandou aquele foguete para cima duas semanas atrás. E eu vi aquele foguete e eu vi ele descendo, eu vi ele descendo. Quando ele saiu para cima, ele era lindo, branco, brilhante. Quando ele estava descendo, não estava tão bonito. Estava queimando, descendo a 10 mil milhas por hora. E eu disse, o que aconteceu com a tinta? E ele disse, nós ainda não temos uma tinta que aguente tanto calor. E eu vi aquele foguete descendo e virando. Sabe, ele tem tipo uns 22 andares de altura. Ele parece menor que isso, mas é gigante. E ele estava descendo e descendo. E nós vimos aquele fogu queimando. E só o Elon pode fazer isso. Tem que ser o Elon. E eu contei essa história. Eu contei na noite passada. Eu tinha um cara no telefone. Eu tinha a tela. Estava sem som. Eu estava falando com um homem muito importante. Ele está aqui. Um cara muito importante. Um dos caras mais importantes. E eu diria no país, na verdade. Mas, sabem, eu era presidente e agora parece que eu ia ser presidente de volta ontem à noite. Então, eu disse para o cara segurar um pouco. Eu estava falando com ele. Especialmente porque você vai ser presidente de volta. Então, eles topam esperar. Então, eu tirei o telefone. E eu estou vendo na tela, enquanto eu estava no telefone, aquele foguete descendo. Parece que ele vai bater no gantry de entrada. E eu disse, não. Então, eu disse, segura aí, segura aí. Eu preciso ver isso. Então, eu achei que era algum tipo de filme. Então, eu baixei o telefone. E eu não peguei de volta o telefone por 45 minutos. E o cara ficou na linha. E eu vi aquela nave espacial descendo. E eu vi aqueles motores a todo vapor. E parecia que ele ia bater. E então, nós vemos o fogo sair do lado esquerdo. E endireita o foguete. E ele desceu tão gentilmente. E então, aqueles braços mecânicos abraçaram ele. Parecia que você estava segurando um bebezinho. Estava segurando um bebezinho à noite. Foi desse jeito. E foi uma coisa linda ver. E eu liguei para o Elon. E eu disse, Elon, foi você que fez isso, cara? E ele disse, foi sim. Eu disse, quem mais pode fazer isso? A Rússia consegue? Não. A China consegue? Não consegue. Os Estados Unidos podem fazer se não for você fazendo? E ele disse, não. Só a gente consegue fazer. E eu disse, é por isso que nós te amamos, Elon. E querem saber? Quando nós tivemos o trágico furacão Elin, que atingiu a Carolina do Norte de forma realmente devastadora. A água subiu tanto. Foi devastador. Um dos piores que já vimos. Vimos campos virarem lagos. E o perigo era inacreditável. E o povo da Carolina do Norte veio para mim e disseram, seria possível você falar com o Elon Musk? Nós precisamos da Starlink. E eu disse, o que é Starlink? É uma forma de comunicação. Me disseram. Então, eu disse, peraí. E eu liguei para o Elon. E era muito perigoso. As pessoas estavam morrendo. Não havia comunicação. Todos os fios estavam baixados. E eu liguei para o Elon Musk. E eu disse, ei Elon, você tem uma coisa chamada Starlink, não é isso aí? Ele disse, tenho. Eu disse, que diabos é isso? E ele disse, é um sistema de comunicação. E ele é ótimo. Eu disse, Elon, eles precisam muito, muito disso na Carolina do Norte. Você pode resolver? Ele resolveu tão rápido que era inacreditável. E foi ótimo. Salvou muitas vidas. Ele salvou muitas vidas bem ali. Ele é um figurão. É um cara especial. É um super gênio. Temos que proteger nossos gênios. Nós não temos tantos deles. Temos que proteger nossos super gênios. E eu quero agradecer alguns deles. O campeão do US Open. O campeão aberto. O campeão do US Open. Ele bate na bola um pouco melhor que eu. O Price de Shambo. Ele está aqui em algum lugar. Ele está por aqui em algum lugar. Ele se refere a um atleta que o apoiou. Onde é que está ele? Pryson, vem aqui. Ele está... Ele está a caminho. Ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá. Deve estar batendo algumas tacadas de golfe. Ah, lá está ele. Lá vem o Price. Então vem um atleta profissional, um golfista, de quem Trump é fã e que apoia Trump. Ele tem uma ótima carreira, o Trump diz. Ele foi muito bem no US Open. Foi fantástico. E nós também temos um homem, o Dana White, que foi tão bem. Ele aponta para o Dana White, sócia de Trump com UFC. E o público grita, Dana, Dana, Dana. Então o Dana começou o UFC. E ele veio para mim e disse, ninguém queria dar para ele ajuda, porque disseram que era um esporte complicado. e eu fui e disse, esse é o esporte mais durão que eu já vi. Mas eu comecei a gostar. E ele adorava. E ninguém fez um trabalho melhor que ele. Os esportes. E sabem, ele é um cara muito motivacional. Ele pega esses lutadores e eles realmente mandam ver. E se tornou um dos esportes de maior sucesso, uma das empresas de esporte de maior sucesso na história. E está indo tão bem. E eu gostaria de pedir que o Dana falasse algumas palavras, porque o pessoal adora ouvir o Dana falar. Então, Dana, por favor, venha cá. Ele abraça, então, Dana White, ele que é um dos fundadores do UFC. E apoiador de Trump. Ninguém merece isso mais que ele. E ninguém merece isso mais que a família dele, Dana White diz. Isso é o que acontece quando o sistema te persegue. O que vocês viram nos últimos anos. É assim que se parece. Não conseguiram parar ele, mas ele continua avançando. Ele não desiste. Ele é o homem que mais duro trabalha, o mais resiliente que eu já vi na vida. Sua família são pessoas incríveis. E isso é o karma, senhoras e senhores. Ele merece isso e eles merecem como uma família. Eu quero agradecer algumas pessoas realmente rápido. Quero agradecer Aidan Ross, Theo Vaughn, Boston with the Boys e, por último, mas não menos importante, o poderoso Joe Rogan. E obrigado a vocês, América. Obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Ele cochicha algo para o Dana. A gente não conseguiu ouvir. Esse cara é um figurão, Trump diz. Ele realmente é um cara incrível, mas eu quero agradecer aos milhões de americanos que trabalham duro por toda a nação, que sempre tem sido o coração e a alma desse movimento realmente grandioso. Nós passamos por tantas coisas juntos e hoje vocês vieram em inúmeros recordes para entregar uma vitória como realmente eu acho que... Bom, uma vitória como nenhuma outra. Isso foi algo... isso foi especial. Nós vamos recompensar vocês. Vamos fazer o melhor trabalho. Nós iremos mudar as coisas. As coisas têm que ser mudadas e têm que ser mudadas rápido. E nós iremos mudar as coisas. Iremos fazer de todas as formas, em tantas formas... Iremos fazer de todas as formas. Isso será lembrado para sempre como o dia que o povo americano reganhou o controle do seu país. Então, eu só quero dizer que... Por parte desse grande grupo de pessoas, esse povo trabalha duro. Essas são pessoas incríveis. E nós podemos dizer alguns nomes como Robert F. Kennedy Jr. e ele vai ajudar a tornar a América saudável novamente. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Esteja conosco por e-mail e WhatsApp pelos links abaixo. O público grita, Bobby, Bobby, se referindo a Robert Kennedy Jr., um aliado de Trump, vocês ouvem. E ele agora é um cara incrível e ele quer fazer algumas coisas e nós iremos deixar ele fazer. Eu disse para ele, Bobby, só não mexa no petróleo. Deixa o petróleo comigo. Temos mais desse ouro líquido, petróleo e gás. Temos mais desse ouro líquido do que qualquer petróleo no mundo. Mais do que a Arábia Saudita. Temos mais do que a Rússia. Bobby, tira as mãos do ouro líquido. Mas tirando isso, vai se divertir. Tamo junto. Nós vamos pagar as dívidas. Nós vamos reduzir os impostos. Nós podemos fazer coisas que ninguém mais pode fazer. Ninguém mais poderia fazer isso. A China não tem o que nós temos e ninguém tem o que nós temos. Nós temos as melhores pessoas também. Talvez isso seja o mais importante. Essa campanha foi tão histórica de tantas formas. Nós construímos a maior, a mais ampla, a mais unida coalizão. Nunca viram nada como isso em toda a história americana. Nunca foi visto. Jovens e idosos. Urbanos e rurais. Homens e mulheres. E todos estamos ajudando hoje à noite. Eu estava assistindo os votos. Estava assistindo. E estava vendo as grandes análises das pessoas que votaram na gente. Ninguém nunca viu nada como isso. Elas vêm de todos os cantos. Sindicato. Fora do sindicato. Afro-americanos. Hispânicos. Asiáticos. Árabes americanos. Muçulmanos americanos. Tínhamos todos conosco. E foi lindo. Foi um realinhamento histórico. Unido cidadãos de todos os caminhos da vida. Em um núcleo comum. De senso comum. Sabem. Nós somos o partido do senso comum. Queremos fronteiras. Queremos segurança. Queremos que as coisas sejam boas e seguras. Queremos uma boa educação. Queremos forças armadas fortes e poderosas. Que idealmente não teremos que utilizar. Sabem. Durante meus quatro anos não tivemos guerras. exceto pelo fato de que, claro, derrotamos o Estado Islâmico. Nós derrotamos o Estado Islâmico em tempo recorde. E não tivemos depois guerras. Disseram. Ah, ele vai começar guerras. Eu não vou começar uma guerra. Eu vou parar as guerras. E essa é também de uma vitória imensa para a democracia e para a liberdade. Juntos nós iremos destrancar o destino glorioso da América. Iremos conquistar o mais incrível futuro para o nosso povo. Ontem, conforme eu me erguia em meu último comício na campanha. E eu nunca mais farei um comício de novo. Dá para acreditar? Eu acho que fizemos 900 comícios, aproximadamente, desde que eu comecei isso. Dá para acreditar? 900, 901, alguma coisa assim. Foram tantos comícios. E foi triste. Muita gente estava triste. Eu disse, é nosso último comício, pessoal. E agora nós vamos começar algo que é muito mais importante. Porque os comícios foram uma ferramenta para que nós pudéssemos chegar a essa posição. onde podemos realmente ajudar o nosso país. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o nosso país melhor do que ele jamais foi antes. Muitas pessoas me disseram que Deus poupou a minha vida por um motivo. Trump é muito aplaudido. E esse motivo era para salvar o nosso país. E para restaurar a América à grandeza. E agora nós iremos cumprir essa missão juntos. Iremos cumprir essa missão juntos. A tarefa diante de nós não será fácil, mas eu irei trazer todo o grão de energia, espírito e combate que eu tiver em minha alma para realizar o trabalho que vocês otorgaram a mim. É um trabalho grandioso e não é trabalho como esse. É o trabalho mais importante no mundo. Assim como eu fiz no meu primeiro mandato, nós tivemos um ótimo primeiro mandato. Um primeiro mandato excelente. E eu irei governar a partir de um lema simples. Promessas que são feitas, promessas serão cumpridas. Nada irá me impedir de manter a vocês a minha promessa. Nós iremos tornar a América segura, próspera, forte e livre novamente. E eu estou pedindo a cada cidadão por toda a nossa terra para que se una a mim nessa tarefa reta e justa. É hora de colocar as divisões dos últimos quatro anos atrás de nós. É hora de nos unirmos. E nós iremos tentar. Nós iremos tentar o máximo. Temos que tentar e vai acontecer. Teremos sucesso e o sucesso irá nos unir. Eu já vi acontecer antes. Eu vi isso no meu primeiro mandato. Quando nos tornávamos mais e mais bem sucedidos, as pessoas começavam a se unir conosco. O sucesso irá nos unir. E nós iremos iniciar colocando a América em primeiro lugar. Colocaremos a América em primeiro lugar. Pelo menos por um período de tempo, nós temos que consertá-la. Porque juntos nós podemos realmente tornar a América grandiosa novamente para todos os americanos. Então eu quero simplesmente dizer para vocês que grande honra isso é. Eu quero agradecer a vocês. Eu não vou decepcionar vocês. O futuro da América será maior, melhor, mais corajoso, mais seguro e forte do que jamais foi antes. Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe a América. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês.